A praça do bairro Santa Terezinha foi oficialmente inaugurada na manhã desta terça-feira em Nova Mutum. O evento foi marcado pela presença do prefeito da cidade, Leandro Félix, que reforçou a importância do local para as famílias mutuenses. Esses ambientes têm que ser ocupados pelas famílias. As praças foram feitas para que as famílias confraternizem, tenham o seu momento de alegria, de comunhão, de tranquilidade. É aqui que as crianças podem correr para lá, para cá, brincar, tenham o seu momento especial. A gente trabalha durante o dia, trabalha o dia todo e temos que ter também esses momentos de lazer. Então, essa praça é voltada para a família. A praça conta com academia ao ar livre, pergolados, playground para as crianças, quadra de basquete, além de iluminação em LED. O investimento foi na casa dos 860 mil reais. Pessoas que moram na região sul do nosso município, em bairros como Buritis, Topazio, Primavera 1, 2 e 3, poderão utilizar esse espaço. São 8 mil metros quadrados de praça. Essa praça foi muito bem pensada e elaborada. O conjunto em si, ele se completa. Como você bem falou, tanto na parte do lazer, quanto na parte mais esportiva, de atividade física, ela veio para colaborar com essa região, que não tinha um espaço como esse, para que as pessoas possam ter acesso a isso, possam ter um espaço seu de lazer para utilizar nos finais de semana e também nos dias de semana fazendo sua atividade física. O investimento de quase um milhão de reais no local foi integral com recursos do município. Parte desta verba veio da Câmara de Vereadores em 2020, quando houve a devolução de recursos para o Poder Executivo. Fruto do desejo da comunidade, correspondido pelo entendimento do Poder Legislativo, juntamente com o Executivo. Aqui nós temos recurso disponibilizado por parte do Poder Legislativo, na devolução que nós tivemos nos anos anteriores. E nesse diálogo que nós sempre trabalhamos, a população sendo beneficiada. Então é com muita alegria hoje poder entregar efetivamente essa obra importante aí, mais de 8 mil metros quadrados de espaço de lazer, de convivência das pessoas, nesse investimento importante para a nossa cidade, numa região que mais cresce no município de Nova Mutu. Esse investimento faz parte de um planejamento iniciado em agosto do ano passado, quando a Praça Santa Terezinha foi idealizada, ainda na gestão de Adriano Piveta. De acordo com o vice-prefeito Alcindo Gere, essa obra vai ajudar a conservar valores tradicionais nas famílias mutuenses. Esse tipo de obra, se eu falasse uma coisa muito importante, que é a família. A família é a base da nossa sociedade. E é isso que nós precisamos tentar conservar. As famílias para nós ter um país, um município, um estado cada vez melhor. Sem família, meu amigo, e isso aqui é uma maneira de agregar, trazer o pai e a mãe e os filhos aqui. Estamos muito felizes por poder entregar mais essa obra à nossa comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.